. 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 Eu tô falando do programa Trem Chique, que traz muita informação e muita inclusão cultural, senhor! Compaio, o que você falou aí mesmo? Inclusão cultural! Ó, compadre, é melhor eu explicar direitinho. A prefeitura de Barão de Cocay vinha reparando que muitos de vocês são doidinhos pra uma festa, pra divertimento e que cultura é que garante o crescimento de um povo. Daí, ela ficou sabendo o Trem Chique, que vinha trazendo cinema nas redondezas e chamou nós aqui pra essa gente bacana, senhor. Ah, então já sei, ó. Inclusão cultural é quando as pessoas passam a ter, assim, eventos com apresentações de teatro, cinema e um tantão de outras coisas, não é, pai? É isso aí mesmo, menino esperto, senhor. É isso aí mesmo, pai, vai. É bem isso mesmo. Só que a vantagem do Trem Chique é que ele, além de mostrar o que a prefeitura tem feito com o dinheiro do povo, ainda traz os melhores fios do cinema. Assim, o César não fica pra esse é uma festança e a Despoio fica aí, ó, chupando dele. É verdade. E disso eu já sei, compadre. Nos próximos dias, o Trem Chique vai circular pela zona rural e na cidade, mostrando o que a prefeitura de Barão tá fazendo com o dinheiro do povo. Vai ensinar a macete, assim, pra vocês aproveitar melhor dos alimentos, conhecer melhor a nossa história, cuidar da sua saúde e, depois, vocês nem imaginam, vai passar um cinema bem legal nesse telão aqui, ó. E tem gente que vai até chorar pra fazer o cinema, compadre. Ah, é? Ah, é? É verdade. Eita, tem doná de pão, senhor. Muito bom demais. Eita, tem gente que vai fazer o cinema. Esse povão agora tem vez. E quer ver só, minha gente, no Trem Chique de hoje, vamos começar com um documentário da prefeitura, danado e bonito. Quer ver? Senta a pôr aí, senhor. Senta a pôr aí, senhor. Mexa a toca aí. Mexa a toca. É isso. Barão de Cocais vive hoje um momento de profundas mudanças. Nos últimos três anos, uma verdadeira revolução administrativa transforma ações de governo em benefícios para a comunidade e promove o seu desenvolvimento. Neste momento de grandes transformações, os investimentos que vêm sendo destinados às obras de infraestrutura urbana para a modernização da cidade, não são apenas uma prioridade da administração, mas um compromisso com o povo cocaense. Grande parte do orçamento é investido em projetos de urbanização e revitalização de espaços urbanos. Exemplo disto são as praças que estão sendo revitalizadas e modernizadas para proporcionar à comunidade novas opções de lazer e entretenimento. Dezenas de ruas e avenidas em todo o município são pavimentadas, tais como a Avenida Getúlio Vargas, próximo à Gerdau, que recebe um piso especial de concreto armado para solucionar de vez o problema do desgaste na pavimentação e proporciona, além de beleza, conforto e segurança. A construção de muros de arrimo, obras para revitalização de calçadas para pedestres, substituição das redes de água pluvial, água tratada e rede de esgoto sanitário para a posterior pavimentação das principais vias da área central da cidade, são obras realizadas para atender às necessidades da população e às demandas do município, diante do seu grande crescimento. Repercutem em todo o município as ações da área social e o apoio voltado às entidades de cunho social que atuam no município. Além da construção e entrega de 78 casas populares no bairro Garcia II, destinadas às famílias de baixa renda, a administração desenvolve outras ações, como o programa de cestas básicas, doação de leite, de cobertores e cadeiras de rodas. Viu só, Nandico? Essa administração está trabalhando mesmo, você viu quanta coisa ela fez nesses últimos anos? Pois é, Biliói, e a gente não viu quase nada ainda. Espia só o que ela ainda faz para as áreas de educação, saúde. Manda ver, Tião. Em Barão de Cocais, um dos destaques mais eloquentes, vem da área da educação, onde os resultados dos investimentos já refletem não só na qualidade do ensino, como também na qualidade de vida de toda a comunidade escolar. Na Escola Municipal Carmen Martins Moreira, cinco novas salas de aulas foram construídas. No Centro Municipal de Educação Nossa Senhora do Rosário e na Escola Municipal Alvina Campos, centenas de alunos são beneficiados pelos grandes investimentos que promoveram melhorias significativas no sistema. A saúde nunca foi tão privilegiada como agora em Barão de Cocais. Com mais de um milhão e meio investidos, as ações em prol da saúde estão por todos os lados. Nos 10 PSFs, Programas de Saúde da Família, ou Trailer Odontológico, e principalmente no Hospital Municipal, onde profissionais de várias especialidades atendem a toda a comunidade. Os investimentos crescentes na saúde têm possibilitado a construção de novos postos de saúde e a modernização dos já existentes. Além da distribuição de medicamentos da farmácia básica, a realização de exames de alta e média complexidade, como mamografia, ultrassom, duplex scan, ecodople e endoscopia, a população de Barão de Cocais ainda recebe um atendimento que é referência em toda a região. Eita turma, que trabalho, hein? E olha só, que tá todo mundo de butuca no telão. É verdade. Olha, cumpadre, cê viu aqui, cumpadre, ali no canto, ali? Aham, aham. E nem piscos, olha, cê vê. Ixi, maio. Isso, ó, fica atento mesmo, viu? É verdade. É, ué. Pois é, e nem acabar ainda, acabou, viu? É verdade. O meio ambiente também é tratado com respeito em Barão de Cocais. E prova disso é a construção do aterro sanitário e a revitalização da área degradada do antigo lixal. No aterro sanitário, o lixo do município é hoje tratado de forma adequada, garantindo o destino certo para os resíduos sólidos urbanos. Além dos benefícios ecológicos, o aterro sanitário ainda oferece benefícios sociais, uma vez que não permite a presença de catadores e crianças que sub-existem dos lixões. Além do aterro sanitário, a cidade também acaba de implantar a coleta seletiva, que contribuirá para aumentar a vida útil do aterro sanitário. A coleta seletiva, além de reduzir a poluição ambiental, contribui para a saúde da população e também é uma lição de cidadania. Por meio de parcerias, a Prefeitura de Barão de Cocais realiza uma série de projetos. Com a Gerdau Aços Longos, possibilitou a Casa do Artesão Maestro Raimundo Santiago Pereira, a casa própria do artesão cocaense. Com os familiares do Sr. Fernando em Cocais, promoveu a reabertura do Museu Fernando Toco. São iniciativas que conferem importância cultural, agrega status museológico e insere Barão de Cocais de forma definitiva no rol dos mais importantes municípios da Estrada Real e do Circuito do Ouro. A Vila Colonial de Cocais ganhou obras que estão resgatando seus aspectos turísticos, históricos, culturais e sociais. A revitalização da quadra poliesportiva, um importante espaço de entretenimento da comunidade. O Centro de Atendimento Social Augusto Nascimento, um local pensado para acolher com carinho aqueles que buscam atenção especial. E a Praça do Rosário, que agora se encontra definitivamente integrada ao entorno de um dos mais belos exemplares da arquitetura religiosa mineira, a Igreja Nossa Senhora do Rosário. São ações destinadas a melhorar as condições de vida dos moradores de Cocais. O destaque que Barão de Cocais tem hoje no Senado dos Municípios de Minas Gerais é o resultado dos investimentos em saúde, educação, infraestrutura urbana e da adoção de políticas públicas que visam valorizar o cidadão, proporcionando-lhe autoestima e o exercício pleno da cidadania. É trem demais que a administração trouxe para o povo, hein, compadre? É verdade, é como dizia o cumpadre Tonhão, que Deus o tenha. Trem bom é coisa boa, né, compadre? É coisa boa, trem bom, senhor. Olha, compadre, enquanto você passa um preto novinho aí para nós beber, Eu lembrei de uma piada engraçada, compadre. Conta para nós, senhor. Vou contar, ué. Um patrão, ele mandou dois secretários dele, um dos mais preguiçosos, sabe? Para procurar um burro perdido. Ixi, maria. O burro tinha ido lá para o mal de uma serra, lá, compadre. Nossa senhora. Aí, para que eles não desistissem, assim, de ir atrás do bicho, eles decidissem subir a montanha e contar uma piada. Nossa senhora, os dois preguiçosos. Com, compadre, dois preguiçosos. Ixi, maria. Duas horas depois, compadre, eles já estavam lá no alto da serra. Essa serra é alta mesmo, bem pertinho do burro. Aí, um cumpadre falou para o outro, assim, Ô, cumpadre, é melhor agora você contar uma bem curtinha, porque senão não dá tempo de terminar. Olha só, o burrico está logo ali. Aí, o outro falou assim, Ah, então tá, então, ué. Aí vai uma bem curtinha. Esqueci o cabreço lá na fazenda. Cê tá brincando, compadre. Ah, depois de duas horas subindo a serra todinha, que o marvado a lembra do cabreço. Tem paz não, né, compadre? Desse jeito, vou até largar o burro e querer descer o cacete. Tem paz não, viu? Pois é, compadre. Olha, compadre, olha que delícia. Olha, cheira, cheira aí. Olha, gente. Olha o pessoal lá. Cês tão sentindo o cheiro? Sente o cheiro, que delícia, olha. Café tá teu, ué. Olha, compadre, o café tá cheirando mesmo, compadre. Toma aí, toma aí. Após que esse café é daqui de barão, hein, compadre. Terra boa para dar um café gostoso, cheiroso desse jeito, ué. Olha se eu já posso casar, ué. Ué, compadre, cê já pode casar, compadre. Já posso, é? Eu sempre prefiro um pãozinho de queijo ou assim um biscoitinho por um bicho. Olha, compadre, eu posso escolher? Pode, ué. Ué, me dá uns dois aí, dois. Pega aí, pega aí. Depois eu como um pão de queijo, depois eu deixo um pão de queijo para mim, compadre. Oi, não, eu digo, mas não tem base não, não tem nada. Não, olha. Olha, pois é, compadre, olha. Olha, nosso encontro aqui hoje é só o primeiro e ainda temos um filmão extra para rodar para essa gente bacana, compadre. Caraca, filmão. Então eu vou a despedida deixando um abração para a turma lá de cocais, de congo soco, de viúva. Olha, a turma da Gerdau. Não pode esquecer não. E essas moças bonitas aí, juíza, hein? Cuidado, porque esse friozinho é danado para deixar a gente assim muito agarradinho e acaba comendo o doce antes da festa, viu? É verdade, é verdade, é verdade. Você sente de jeito de história, né? Olha, e eu já estou até com saudade dessa gente bacana, compadre. Eu também, ué. Mas vamos deixar para o nosso próximo encontro aqui no Transchique. Fiquem ligados que a partir de agora, vira e mexe, nós vamos nos encontrar aqui para divertir vocês, tá bom? Isso! Fique agora com o filmão do dia. Com Deus e até a próxima, pessoal! Fiquem com Deus, pessoal. Olha, vou até largar minha chique de café aqui. Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem com Deus, pessoal. E aí